Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prazer, sou o professor Paulo. Seja bem-vindo ao canal. Hoje, pessoal, venho trazer para vocês uma questão do PSC, que vamos falar sobre polinômios. Então, eu vou resolver algumas questões, vou fazer uma playlist resolvendo questões sobre polinômios do PSC. O PSC é o processo seletivo contínuo que acontece na Universidade Federal do Amazonas. Então, eu vou fazer uma playlist só resolvendo questões de polinômios do PSC. Terceira etapa, tá? Terceira etapa pra você aí que vai fazer os processos seletivos, tá bom? Então, a questão é a 50, então vem comigo. A questão que eu trouxe pra vocês, né, de 2002, ela diz o seguinte, olha lá. Se P de x, que é igual a 2x⁴ menos 4x³ mais 2a mais 1x² menos 3 menos bx mais 2, admite as raízes 1 e menos 1. Então, os valores de a e b são, respectivamente, quantos, né? Pessoal, interessante é o seguinte, a questão te dá algumas dicas, tá? Quando o problema diz assim, admite raízes ou tem como raízes, tá? Esse problema aqui, ele pede pra gente dizer o seguinte, olha só. Se esse 1 aqui, ó, se esse cara aqui, se esse 1 e se esse menos 1 aqui, eles são raízes do polinômio, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, quando você pegar o 1, eu menos 1, pega o 1, jogar lá no polinômio, substituir no valor de x, o resultado tem que dar 0, tá? Por quê? Porque eles são raízes do polinômio, tá bom? Então, vamos lá resolver esse problema aqui, tá? Então, se liga aí. Então, eu vou pegar o número 1, né, que é a raiz do polinômio, vou substituir no polinômio, ó. Então, vai ficar o seguinte, então, 2, aliás, vou fazer assim, ó, eu vou fazer assim, né, pra você entender legal. Então, x igual para x igual a 1, tá? Isso aqui é a raiz do polinômio. Então, vai ficar 2 vezes, né, 1 elevado a 4, tá? Tudo bem? Aliás, vou até tirar o parênteses aqui pra não carregar muito a imagem. Então, vai ficar 1 à quarta, tá bom? Estou substituindo aqui, ó, tá? Bem aqui em cima. Aí vem menos, né, 4 vezes 1 elevado a 3, tá? Mais, parênteses, né, 2a mais 1 vezes, olha lá, o x vale 1. Então, 1 elevado a 2 menos 3 menos b vezes o x que vale 1 mais 2. Tudo isso é igual a 0. Por quê, professor? Porque está dizendo que o 1 é raiz, tá bom? Então, vamos lá. 2 elevado a 1, 1 elevado a 4 é 1, né? Então, 2 vezes 1 dá 2. Então, esse cara aqui vai dar 2. Menos 1 elevado a 3 é 1. Então, menos 4 vezes 1 dá 4. E o que mais? Mais, né? Olha lá, aqui vai ficar 2a mais 1 vezes 1 ao quadrado é 1. Menos 3 menos b vezes 1, né? Então, aqui é 1 mais 2, tudo isso igual a 0. Tá? Vamos eliminar esses parênteses aqui, né? Então, aqui vai ficar 2 menos 4. Aí, eliminando o parênteses, ó. 1 vezes 2a dá 2a. 1 vezes 1 dá 1. Aqui, eliminando o parênteses. Colocando o 1 aqui, né? Aqui dentro, ó. Então, vai ficar 3 menos b. Com o menos na frente, então, vai ficar menos 3. Menos vezes menos dá mais. Mais b. Lá sobrou o 2. Isso aqui é igual a 0. Bem, o que dá para a gente fazer aqui, meus queridos? Olha só. Bem aqui, ó. 2 com mais 2 é 4. Com menos 4 é 0. Tá? Então, já eliminei esses dois aqui, ó. Quem que sobrou, né? Sobraram aqui o 2a. Tá? O 2a. O que mais? Mais b. Mais b. E aqui, ó. 1 menos 3 é menos 2. Então, aqui, menos 2. Tudo isso igual a 0. Eu só vou jogar esses dois para o outro lado, tá? Então, aqui fica 2a mais b igual a 2. Tudo bem? Você já pegou a ideia aí que vai dar um sistema, né? Vai dar um sisteminha de coordenadas, tá? Então, vamos lá. Agora, a gente tem que substituir o menos 1 no polinômio. Tá bom? Substituindo o menos 1. Lá, ó. Então, para x igual a menos 1. Então, substituindo o menos 1, vai ficar o seguinte. 2, né? 2 vezes. Aqui, ó. O x é menos 1. Então, fica menos 1 elevado à quarta. Menos 4 vezes menos 1 elevado a 3, tá? Até aqui, ó. Agora, mais 2 vezes a mais 1 vezes menos 1 elevado a 2, né? Até aqui, ó. Menos 3 menos b vezes menos 1 mais 2, tá? Mais 2. Tudo isso é igual a 0, né? Muito bem. O que a gente faz agora? A gente vai eliminar esses parênteses aqui, né? Olha lá. Aqui é 4, que é menos, né? Então, fica menos 1 elevado a 4, vai dar 1. Então, aqui 2 vezes 1. Aqui, menos, né? Olha lá. Menos 1 elevado a 3, dá menos 1. Com esse menos na frente, vai ficar mais, ó. 4. Aqui, mais, né? Parênteses. 2a mais 1 vezes. Menos 1 a 2, dá 1, né? Aqui, toda vez que o expoente for par, sempre vai dar um número positivo, tá? E aqui, vai ficar menos, olha lá. Menos 1 vezes 3, jogando o menos 1 aqui dentro do parênteses, ó. Então, fica menos 3 mais b, tá? Olha lá. Menos vezes menos, dá mais, mais b. E sobrou lá o mais 2, tudo isso é igual a 0. Vamos eliminar esse parênteses aqui, né? 2 vezes 1, dá 2. 2 mais 4, mais, eliminando o parênteses, 2a mais 1, eliminando o parênteses, mais 3, menos b, mais 2, tudo isso é igual a 0. Certo? Certo aí, tudo bem? Bem, agora vamos resolver aqui. Sobrou quem aqui, ó? 2a menos b. Quem que sobrou agora, ó? Sobrou aqui o... Cadê? 2 com mais 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, ficou mais 12 aqui. Tudo isso é igual a 0, né? Por que igual a 0 de novo? Porque eles são raízes, tá? Arrumando aqui, vai ficar 2a menos b igual a menos 12. Tudo bem? Então, eu vou pegar essa linha aqui e juntar com essa e montar o meu sistema, tá? Vou montar aí o nosso sistema. Vai dar o seguinte, 2a mais b igual a 2 e 2a menos b igual a menos 12. Aqui é o meu sistema de coordenadas a e b. O que dá para a gente fazer? O b com o b já foi embora, né? Opa, deu de boa aí, ó. 2a com mais 2a vai ficar 4a igual a 2 menos 12 vai ficar menos 10. E aí, passa o 4 dividindo. Então, vai ficar menos 10 dividido por 4. Simplificando por 2, então, o a vai ficar menos 5 sobre 2. Isso aqui é o valor de a. Bem, agora eu preciso achar o valor de b. Eu vou pegar essa linha aqui, tá? Bem aqui, ó. Essa linha aqui, tá? Usando lá o 2a mais b igual a 2, lembra que o a é menos 5 sobre 2. Então, vai ficar 2 vezes menos 5 sobre 2 mais b igual a 2. E aí, dá para cortar aqui, ó. Esse cara conhece. E aí, vai sobrar o menos 5 mais b igual a 2. Jogando o 5 para o outro lado, vai ficar b igual a 2 mais 5. Então, b é igual a 7. Tudo bem? E aí, meus queridos, então, o a vale menos 5 sobre 2 e o b vale 7. A gente procura aqui, ó. Olha lá. Então, ficou aqui a letra... Acabei aqui, né? Valor de a e b. Então, menos 5 sobre 2 e 7. Então, só pode ser a letra c. É isso, galera. Então, espero que vocês tenham gostado dessa solução, tá? Se você gostou desse vídeo, dessa solução, não esquece de deixar o seu like, tá bom? Se inscreva no canal e boa sorte para você que vai fazer os processos seletivos. E muito obrigado e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.